E aí galera, vamos aqui no Seu Clébio não para aquela aventura, é para nós ter vindo de manhã, mas como choveu bastante, até que depois que a gente saiu, pegou muita chuva, a rua aí está morrendo de frio. Seu Clébio Não Seu Clébio Não E aí galera, acabamos de chegar aqui no Taputinho né, com raio do Seu Clébio, que é uma maravilha. Aí gente, chegamos aqui no rancho né, com a Seu Clébio fica bem aqui em frente, a gente vai preparar o fogo que está do mais lento, porque está vindo muita chuva. Então a gente aqui na correria, para preparar aquela comida bacana aí para nós. Tem que juntar a lenha, tem que guardar. Aí galera, isso aqui ó, você pode ver, tem tanta casca de sarnambi, é porque o pessoal quando vem tirar, eles ficam aqui no rancho, aí eles cozinham o sarnambi logo aqui, aí tira da casca né, para não carregar muito peso. Mas olha aí gente, se lembram daquele desenho aqui, olha aí, tem bastante ó, se quiser, se quiser vir buscar para fazer artesanato, aqui o pessoal não faz questão não, tem bastante. Não vai ficar com o sarnambi logo, essa é a pena, com os sarnambi logo. tá cortando logo a linha gente caso chover a gente não ficar na mão que vai ficar aqui até a noite a gente vai despescar o curral por esses dias não tá dando muito peixe mas tem que livrar pelo menos piaba aí para nós assar e se vier muito pequeno vai ter que cozinhar pelo menos caldo mas né não se eu quero a gente não pode não pode não pode sair sem nada e aí galera agora não despescar o curral então é a primeira vez do Raul né um curral desse gente é aventura viu hoje é até de madrugada o parceiro lá ó já tá indo pescar sozinho ele é corajoso e aí galera aqui ó o clébio tá tirando a rede que ele guarda aqui né para não tá carregando o tempo gente esses tempos tá ruim de peixe tá muito ruim de peixe mas na maré da noite já dá uma coisinha mais né ela fica para fazer aventura né então pode ver com a força no curral o peixe vem de lá a primeira sala a primeira sala lá no fundo é a salinha quem tem de curral sabe que eu tô falando aí ó rede que levinha deixa aí ó a grossura dessa rede feito com nylon azul seu clébio que faz manual gente é paciência viu e aí e aí e aí Aqui, a gente pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, fica desculado aqui, isso, leva pra lá. Pra cá, né? Tá puxando, tá pesado. Encostam, né? Ah, vai embora. Tem que descer mais. Vai descer mais? Entrando, pode entrar na beirada. É peso, gente. Vai, vai lá. Serviço de cabra macho. Vai melhorar. Fica agora melhorar aqui, ela vai começar a me curar. Isso aqui funciona como? É, por fora, por fora. Deixa de baixo agora. Deixa de baixo. Só se for algum tema aqui pula, sabe? Deixa de baixo agora. Tira. Aí, voce, bora. Coloca, coloca. Vai, puxa. Aí, agora solta essa de cima e fica só lá tudo de baixo. De baixo, né? Ó. Tira. 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 Tira aí, solta essa corda. Aí, Ermin. Vai. E aí? Pra ver o que a gente vê aí. Eita, esse sardinho da original, olha o meu garoto, hoje tem bebeca, bora, o assado já ficou alegre, olha, e aqui como é? Agora aqui é o último lance, fica por fora né, lá de lá, bem coladinho do peixe, olha gente, como a gente já deu o lance aqui, a gente abre a rede de novo na salinha, tem que prender aqui, o peixe não passar, aí seu Kleber vai por lá, vai dar a volta até fechar. Tem que ser com muito cuidado e bota gente, porque dá muita raia, o filho dele já desse pegou uma raia de 20 quilos ou mais, então, tivemos só de pegar uma agora ou uma à noite né, o assado não vai rolar, é não seu Kleber? Essa aí tá pescando né, o assado não vai rolar, tem que vir pra pegar peixe. Olha aí galera, terminamos o lance né, olha a bruta que tem aí ó, pra não meter o frito. Olha aí galera, olha isso, o frito vai gerar. Olha aí galera, olha a qualidade da salinha. Olha aí galera, olha a qualidade. da sardinha como tá gorda, olha isso. Isso aqui é o que? Corvina né? É Corvina aí gente ó, as carinhas abençoadas viu. Montar no meu bloco ó. é aquele belo belo assado né a galera é os caçados aí ó são de baladeira é guri vocês são filhos de cigano são não não parece que tem muitos cigano que dá para a gente até amanhã vou sentir boi é coisa é que é de uma lágrima não existe é um não é a fita bom é isso dessa aí eu dei uma assadinha tem um gordinho tão redondo quando a gente botou hoje para tecer eu troca oi 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 olha a galera já tratou né como tá bonita Corvina agora a gente vai bota Faca tá cega demais. Já tava na hora de amolar isso aí. Se já tava. Cega demais. Aí, Raul. Agora sim. Isso daí tem parte do cigano. É? Isso aí não perde. Isso aí vai levar fênica pra instalar. Viu que ele ia nascer brabo. Se aí eu garrei ele ia levar dois pra casa. Viu que eu. Correndo assim. Viu a marcada ali. É espantado. Olha. Vai brigar nós dois. Boa. Vai cuidar a mãe brabo. Olha o menino do brabo, gente. Ah, legal. É isso aí. 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 Quando você logo mais cair a maré de pé alta, você vai ver. É só ver as luzes assim com o vagalume. Eles pés esclamando no barco, né? É. Tá quente, viu? É isso aí, galera. Vem aqui. Segurem se ela me engano. Aí, galera. Cozidão já tá pronto, né? É só a primeira etapa. Tô querendo ali tirar umas tariovas, como tá longe, né? Então, segure aí, Raul. O meu nome dele é Raul. Ficou vergonha não, senhor. Se eu ficar com vergonha. Aí, Raul. E daqui, hein, chá. Deixa eu ver o outro. Pode botar. Acho que eu quero meio ameaçar a rindinha. É, mas tá gostoso. Aí, hoje tá com uma cor diferente, né? Eu acho que é a gordura do peixe. O peixe tá tudo. Bota isso aqui, por cima. Que tá bom. Tá aqui, tá não. Tá com vergonha, Raul. Não é, não. Rapaz, não me conheci desse jeito. Vergonha, sabe? Olha aí que tá com vergonha. Menos do que eu. Olha a farinha. Não, mas isso aqui é uma amassada de noite. Tem que sobrar a farinha pra de noite, hein? Com certeza. Não meter o frito já, já. Olha aí. Só amanhã, senhor. Moro só amanhã. Aqui as cor, tem até nem só pra dormir, ó. Olha aí, galerinha. O que é a corvina, né? É a corvina. Hum, tá bem. Não tem quente, não. Tá gostoso. E tá gostoso. É, vocês moram pra cá, moram? Aqui, ó. Sardinha, gente. Sardinha cozida. Pra cá. Tá muito gostoso, ó. Seu Kleber ali tá com... Hoje tava com vergonha, não sei porquê, né? Não. Olha aí. Pois é, gente. Esse aqui é o primeiro cozido de hoje. Daqui a pouco foi mais uma refeição, né? Vou atrás do ensarnamido e do mastarioba daqui a pouco. Então, a gente... Essa parte a gente vai encerrar porque o cinegrafista tem que comer, né? Com certeza. Valeu. Olha como... Como a gente vai ficar aqui até de madrugada, né, gente? Tem que... Eu salguei a... A sardinha. Deixa eu ver aqui. Que essa sardinha aqui eu salguei. Pra levar. Aí. Se quiser um sol... Botar pra secar, né não, seu Kleber? Não, seu Kleber. Ah, se não te vi uma tonelada. Ah, já costei ela pra... Pois é, gente. Aqui, ó. Estão bem salgadas mesmo. Vou até botar mais um pouco de sal. E essa daqui é pra nós fritar daqui a pouco. Vou jogar só. Dá mais um salzinho nela. Para ficar bem bacana. Não pode ir, pode ir. E eu vou só... Eu vou lá de matar. Pois é, gente. Eu tô indo agora ver se eu arranjo uma, duas tariobas. Vou pra longe, ó. Vou lá em cima mesmo. A Raul vai aqui tirar um, dois sardinhas desse. O Kleber vai dar uma olhada se tem alguma raia no curral. E... Tô partindo lá pra cima. Já já tô de volta. Tô partindo lá pra cima. 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 Vamos lá. Vamos lá. Demorei, mas voltei. Galera, é o seguinte. Eu consegui pegar a tarioba. Foi só isso aqui, ó. Lá tem muito, né? Mas eu já fui tarde. Escureceu muito rápido. Mas na próxima a gente vem cedindo. Eu vou levar no mínimo três caixas dessa cheia. Olha isso. Qualidade. Vai texar muito, gente. Muito. O negócio que a maré encheu logo. Escureceu. Mas não meteu o cozidão agora. Aí, galerinha. Como eu cheguei com a tarioba, né? Aproveita que a maré tá passando, gente. Fica descendo muito siri. Vou lá com a tarrafa do seu Kleber. Ver se eu pego um ou dois. Então, a galera vai ficando aqui. Eu vou sozinho, né? Aí, ó. A sacolinha só o filé. Eu vou lá com a tarrafa do seu Kleber. Aí, pra nós entrar com essa tarioba. Volto já, já. Só deu tempo. Deu dar uma duas tarrafiada. Peguei uma tarinha pequena, mas soltei. Começou a chover, gente. Vim correndo. Porque tem que agitar o plástico aqui com a galera. Seu Kleber foi dar uma volta pra ali. Ajetar aqui o rancho. É a mesma que a gente faz aí. A gente bota por cima. Mostra pra cá. Ai, galera. Começou. Meteu o flip. Tá, já, já. Fechou bem. Agora eu vou vestir. É com o fogo do Raul ali, ave-maria. Uma calça nova aí. Pra não sentir frio, ó. Calça novinha. Gente, essa aqui é a calça que eu vou pro serviço, ó. Pra vocês verem. Calça que eu vou pro serviço. Tem essa, tem a outra. Então, bicho aqui que eu vou passar um pouco frio. Eu vou pra cá, porque eu vou ficar de cueca. Ixi, agora sim, Raul. Pai, seu Kleber não volta. Seu Kleber ainda não voltou. Tô preocupado dele ter ido atrás de mim, viu? Atrás de mim, não. Ter de me procurar. Porque, gente, eu não peguei essa tarioba. É muito longe. Na próxima vez que for mais cedo, eu vou mostrar. Só o córrego que a gente passa nadando, sem mentira nenhuma. É mais de 200 metros. Na próxima gravação que a gente vem pra cá mostrar a tarefa, eu vou mostrar pra vocês o quanto é difícil. Eu tô com medo de ter o seu capteiro me procurar, porque eu vim por outro caminho. Porque eu sou bicho solto. Sabe, cortando água, tô nem aí. Eita, agora... Ó, gente, meu lençol. Eu tenho quase certeza que não vai dar pra dormir, né? Porque eu sou muito... Eu sou muito elétrico. Eu sinto pouco sono, não sei o que é. Durmo pouco. Mas vamos testar aqui, Raul. Vai dormir abraçado comigo, Raul? Venha. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Ixi. Pois não senti frio, é porra. A não ser ajeitado já, já. Uh! Mas tem esse frito de sardinha já, já, meu irmão. Virei uma bonita, né? Aqui. Aí, galerinha. Já já não meteu o frito, né? Já não meteu o frito da sardinha. E eu vou ajeitar essa tarefa logo, né? Virei logo. A gente joga esse sardinha aqui, que tá cozido. Tá chovendo empate. Aí, galera. E tá vindo chuva. Segundo a minha... Tá visto. Caiu, mano. Vou meter... A roca já já. Olha aí, ó. Temas tão menor, né? Gente, mas tinha muita. Foi rapidão. Rapidão pegar essa daqui e cavando, né? Mas anoiteceu muito rápido. Só vou lavar ela na beira da praia. Pra agudar já comentei esse frito. Aê, pessoal. Pense... Uma comida boa. Gente, isso aqui é a comida de rico. Então, se você me perguntar se eu sou pobre... Estou acabando de responder vocês. Olha isso. Vou deixar aqui só no calorzinho, né? Porque se deixar muito em cima do fogo... A aguazinha que sai dela evapora muito rápido. Aí não fica legal, viu? Digo isso porque eu sou cozinheiro de mão cheia. Você fazer um arroz com macarrão de dar inveja. Arroz com macarrão. Só isso também. Outra coisa. Aqui, ó. Uma vez minha filha... Chegou pra minha esposa e falou... Mãe, eu não aguento mais comer arroz com macarrão. Porque minha esposa, como ela tá com uma menina pequena, gente... Quem tá fazendo comida dentro de casa agora é eu. De vez em quando eu já fazia, né? Mas hoje é frequência. Quando eu saio, eu já deixei a comida pronta, graças a Deus. Eu só não comi, né? Porque quando eu venho pra essas aventuras, eu prefiro vir com a barriga vazia. Se eu me arrebentar é aqui. Ixi, Raul. Pera aí, Raul. O que é isso? Tá comendo sozinho, né? Cadê o caldo? Epa, bom fazer um moio com esse caldo aí. Pera aí. Tem uma vazia não. Eu vou fazer um moio já já. Minha irmã, eu gosto de comer. É coisa chique. Vocês botaram essa lanterna. Essa lanterna já já era de liga. Olha aí, gente. Depois de meia hora... Você foi pra onde, seu Cláudio? Ah, você foi ver que eu vivia, senhor. Rapaz. Você veio pra onde? Se eu vim, foi por lá. Por onde? Fui nas Três Ilhas. Batei um monte de sirim. E cheguei aqui. E o menino falaram, rapaz. É, rapaz. Tomara que não tem de me procurar, viu? Eu fui lá. E eu sou que eu te pertei. E nada. Eu preocupadinho. Rapaz, mas o homem tá todo de capo. Olha aí, gente. Chega lá. Olha aí. Rapaz. Ah, como é que vai sentir frio, né? Agora eu não sou friento não, seu Cláudio. Eu sou calorento que é uma desgrande. Olha aí, galera. Já é. Pera aí, bota o caldo. Já já meteu um frio nessa sardinha aí, senhor. Você não quer pimenta? Sou muito quente, sou muito quente. Tá ventando, vai vir enchuou. Tô vendo negociar. Cadê a roupa aí, tá? Olha aí. Aqui, Raul. Com pimenta, Raul. Vamos tirar essa roupa, Raul. Não tá, só tá bom. Tá quentinha, mano. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Gostou muito. Hum, tá gostoso. Não é mesmo? Aí, galerinha, elas já estão abrindo, ó. Olha aí, ó. Coisa de primeira. Ó o caldinho dela aí, caldinho dela mesmo, ó. Caldinho dela mesmo, ó. Pra ela abrir mais um pouquinho aqui, que eu ainda tô meia crua. É o Claudinho. Comida de primeira. Pra ver sua aventura. Não é que eu ia farinha. Que nem trova aí, Raul. Que nem trova. Se eu quiser picar aqui. Não sei. Cuidado pra gaga, Raul. Daí, ó, fica assim. Deixa o fogo baixar a mão um pouco, o seu Cleber. Pra gente fritar. Tá pimenta, assim. Fritar a saída. Tem fogo alto lá, quando ela queima. Não, não. Folha na brasa. Folha na brasa. Folha na brasa. Folha na brasa. Ficar pimenta, Raul. Tá dizendo. E... E aí? Vou voltar de novo. Eu acho que é no fundo, seu Cleber. A gente arrasta só por cima, vem só as pequenininhas Não vale a pena não A aventura assim é bom demais Aí pessoal, nós estamos merendando Antes de jantar, né Hoje vamos jantar a sardinha frita Olha aí a qualidade Isso aqui, gente, é a tarioba Isso aqui no supermercado é caríssimo É caríssimo Aqui pra nós está de graça Graças a Deus, né É que nem eu digo, na mão de quem tira É barato Eu acho que esse supermercado é muito caro Eu digo muito a vocês Você que é acostumado a comer isso aqui Procura alguém que tire Nos lugares, na raposa Procura alguém que tire que sai mais barato Esse supermercado é só pra ferrar os outros Tem bastante gente Também porque é muito difícil o acesso Se fosse fácil, tinha mais não Olha aí Come aí, come aí, Raul Na rocha tarioba Olha aí galera, a gente está Agora a gente vai fritar a sardinha, né A piqueira está bem quente A pitada de sardinha Em plena madrugada, gente A gente está Não, tem que tirar o cochilo, né Porque só vai estar bom A gente despescar o curral Lá pra quatro da madrugada Lá pra quatro da madrugada Então a gente vai descansar, né Que o de hoje foi corrido Eu não estou cansado não Vou mentir Tenho vontade de voltar pra tarrafiar Mas vou ver aí Se eu não quero acertar Já vai dar uma sardinha gorda Meter esse Que linda a fiadeira Olha aí Olha isso, gente Que beleza Viu? 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 Assim como um presente de Deus, só Que rico montar hoje É Gente, eu Como tem maruim, né A gente está fazendo aqui um fogo Em frente à barraca Só que está meio molhado Está meio molhado porque Choveu Mas está dando certo A gente pegou o brasa de lá Botou Está dando certo Tem que fazer fumaça Porque o maruim aqui Parou a fumaça Ele ataca A gente está com Com óleo aí Que o seu Kleber trouxe Mas No momento está preferindo a fumaça Daqui a pouco Tem que passar o óleo Que nós vamos ali para o curral E vamos voltar Para casa Então Tem que se preparar, né? Para vocês verem A aventura é aventura Está bem escuro Para vocês verem Cuidado aí com a brasa Esse negra fista Aqui, ó Na frente Fumaça O Kleber O Kleber desmaiou O Kleber desmaiou já Deixa eu ver aqui Meu Deus, Raul Você está mexendo no peixe Aqui, gente O Raul está terminando de fritar Leva Corta essa parte O Raul está terminando de fritar E a assadinha Eu acho que agora eu vou Estou botando mais Para a gente meter a broca Depois de sair aqui A gente vai dormir Feito criança E é isso A aventura está bacana Está top Bem legal Bem animada, viu? Só que o Maru não está Não animado também Quase Está quase pronto Você já vai comer E bota aqui Debaixo da porta, né? É Opa Olha aí Olha aqui Olha aqui Já está pronta Vou botar bem aqui, né? Onde que eu boto? Onde que eu boto? Vou botar bem aqui Aí, gente A gente terminou, né? Bora, Raul Bora Olha aí Mais a boa Olha aí É o seguinte Como eu como pouco Quero só 10 Eu decro só mais 7 Só 7 7 o quê? 7 mil? Ih, eu dou E aí, galerinha Peraí, deixa eu ganhar Vem aqui Coisa linda Achei que está chiando Olha aí Tem coisa melhor, não Você ficou mexendo No pé do cara E nós vamos encerrar por aqui Só terminar de comer Sardinha A gente vai tirar um cochilo Para Umas 4 horas da madrugada A gente despeça com algo curral, viu? Então Essa janta aqui Está delicioso Vamos agradecer a Deus Com certeza Maravilhoso Deus Pai amado e santo poderoso Em nome de Jesus Cristo Seu Filho amado Queremos te agradecer Que bondoso Deus Seu amado Por ter fim dado Nesta tarde Por este início de noite Seu Deus amado Por ter nos concedido Pai Muito obrigado Seu Deus Por ter nos trazido Senhor Do Pai Senhor amado Em nome de Jesus Cristo Te peço agora Senhor Deus Deu uma noite de paz Senhor Do repouso No retorno também De volta Senhor Abençoe-se igual A qual está Senhor Livrando-se Seu Deus Amado Que isso Revesse O Seu Deus Amado Nos guardando De todo mal Pai Bondoso Santo Em nome de Jesus É Cristo Divino Amém Amém Gabi esse aqui Vamos ver que o quarto Dei Dei Foi isso mesmo Sei lá Foi o buzo O buzo O buzo Eu só trisquei Mas parece uma gilete Tu é doido Raul Toma cuidado Olha a sacola Vou usar Olha o buzo Que ele ficou assim Rapaz Se tu ficou assim Imagina E o buzo Aí galera Estamos na saída São quatro da madrugada A gente está Se agitando Para despescar o curral E desceu o morro Agora Nosso bagulho É só Coisa de primeiro Coisa de primeiro Dá a impressão Que a gente Assaltou Com o mendigo É doido O mal só Não foi bom Então a gente Está Cadascendo Para o curral Bozo Tranquilo O pernante Agora A gente Vem 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 Olha Vem 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 é o cara é grande demais muito grande porão da raia e aí olha isso essa aí mata viu o Steve né mas era uma gigante olha galera só Guaraveira grande olha só Brutão aí Guaraveira bonita a raia já tá tratada galera ó coloca do teu lado aí ó para ver o tamanho olha isso muito pesada viu aí galera a caminhada foi longa mas chegamos né daqui vamos botar na bicicleta para gente você ver já tá amanhecendo ó a nascer do sol então a gente vai ficando por aqui a aventura foi boa desculpeu bastante Pois é gente obrigado aí um abraço a todos vocês valeu por ter ficado até o final e é isso amanhã vai ter vídeo novamente viu um abraço valeu E aí galera aconteceu imprevisto as barcas bagunçaram gente pneu coisou a corrente tá caindo toda hora se pedalar o pneu encosta aqui no ferro pode pedalar adorrar o bagunçou também tem que agitar com arame a primeira bagunçar foi essa o arame ó já tô de nada como tá muito bom de casa na descida a gente sobe e vai é quando te dá não tá chegando só na manha evé tá e aí 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 Tá de patinete, é? Tá em casa, tá de sono. Vai café. E oi, bora, Rú? Tá de patinete também. Tá de patinete também.